Cês tão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, seja bem-vindo ao melhor canal de promoções do Brasil A gente monitora o mercado pra ajudar você do outro lado a conseguir aquele precio mais barato Twitter na tela, Discord, Telegram, tudo na descrição, deixa seu like, seja muito bem-vindo Temos aí na Amazon, cara, monitor da LG 24 polegadas pra você Esse aqui é bem tradicional, cara, ele é um TN, mas é um TN de responsa, de uma excelente qualidade Todo inscrito meu elogiou pra mim esse monitor 144 Hz, 1 MS, por R$1.133,00, cara, R$1.133,00 realmente é um preço muito bom num competitivo de qualidade que é o caso do LG E a gente tem na Tera, pra quem quer um painel IPS, a gente tem um super frame Eu não tive problema com inscritos com esses monitores Muitas pessoas me perguntam, mas eu já ouvi falar por aí que ele tem um pouco de vazamento, de ghosting Cara, a gente não tem dor de cabeça Todo mundo que comprou super elogiou A gente não tem dor de cabeça A gente tem as boas avaliações dele no mercado, entendeu? Então é um produto que eu tenho muita confiança nele pra estar indicando Inclusive um amigo meu comprou, cara, é topzera Eu vi na casa dele lá, o produto realmente é bom Eu não tenho aqui, mas eu já tive uma experiência com esse produto Eu não achei essa questão de vazamento, ghost e dead, não Pode ser que uma unidade ou outra pode dar um problema? Sim Não existe, não existe um produto perfeito, entendeu? Se você pegar a fonte Core Hector Alguma fonte ou outra de um lote pode vir com um problema Por isso você tem a garantia Entendeu? Então se você comprar e tiver algum problema Você tem a garantia, a gente vai te dar todo o suporte, entendeu? Agora, é um produto realmente que 99% das pessoas tem falado muito bem E tem super elogiado, né? Então tá aí pra você Ele é um painel IPS Ele tem G5 e FreeSync, os dois anti-terrings, né? 144 Hz, 1ms com IPSzinho top Por 1.289 Então é um preço realmente bem interessante E a gente tem a Kabum também com excelentes promoções O Ozone, muita gente me pergunta, né? Qual que é melhor? O Ozone ou o Superframe? Existe essa pergunta? Tá praticamente o mesmo preço Esse aqui tem até um suporte melhor O suporte do Ozone, ele é um pouco melhor E o Ozone, ele tem dois anos de garantia Que é uma coisa bem interessante Porém, esse Ozone, se você olhar as especificações dele Ele tem o HDRzinho Também tem os dois anti-terrings Isso é uma coisa bem interessante Só que não fala o painel E antigamente, no anúncio da Kabum Vinha escrito TN Então eu encaro o Ozone como TN Então assim, todo monitor que você não vê O modelo do painel Você pode colocar que é TN Porque é o painel mais tradicional do mercado Entendeu? Se fosse VA ou se fosse IPS Eles vão fazer questão de colocar Porque isso agrega no valor do produto Então entenda que isso aqui é um TN Só que TN a gente tem um DLG Que é muito bom também Bem mais barato 1133 Então fica complicado para o Ozone Quando você tem um IPS Que tem uma paleta de cores bem melhor Pelo mesmo preço Então nesse caso Pela paleta de cores O Superframe ele é mais trabalhado Ele é mais indicado do que o Ozone Mas fica a seu critério Agora, essa aqui realmente é uma boa promoção Cara, é um 240 Hz Aí aqui é já uma coisa mais agressiva 240 Hz Um MS É um produto que está por R$ 1.499 Essa promoção aqui A Kabum mandou super bem nela Ele é TN Aqui fala Tá vendo? É TN Só que é um 240 agressivo Esse aqui, cara Está num precinho legal Tem dois anos de garantia Esse aqui está num super preço Porque é um 240 Então o monitor Ele é 100 Hz mais poderoso Praticamente do que um 144 Esse tipo de monitor Ele é realmente uma pessoa Que quer se tornar um Pro Player Entendeu? Isso aqui é focado Para um cara extremamente competitivo Agora, você pega o produto da Terabyte O IPS Ele é competitivo Mas ao mesmo tempo Ele não é tão extremamente competitivo Como um monitor de 240 Então, o da Tera Ele é um cara que gosta de games competitivos Mas o cara não quer se tornar um Pro Player Ele é um cara mais casual Ele gosta de uma paleta de cores melhor Gosta de jogar um joguinho também Com foco na campanha Na história Gosta de uma série De um filme Então o Super Frame Ele é mais equilibrado Ele atende mais A vários cenários Quando você pega um TN 240 Ele é específico Um cara que vai mergulhar ali Num cenário Pro Player Num cenário competitivo E você tem esse daqui Também que é super Super equilibrado E na minha opinião Hoje Hoje A gravação desse vídeo É o melhor custo-benefício do Brasil Eu falo isso Para mim Se eu fosse comprar um monitor Hoje Eu iria nesse Entendeu? Hoje Por que? É um Acer É uma marca muito top 27 polegadas Uma telona Ele tem IPS Ele tem IPS Quer dizer A paleta de cores dele Muito boa 165 Hz 0.5 ms E tem HDR10 Ele é muito completo Esse produto Tem o FreeSync Premium Né? 1559 Cara Top Cara Ó Quem Fala assim comigo Eu quero me tornar um Pro Player De Warzone Perfeito Para você Cara O Warzone Nele é showzeira demais Você é louco Cara O Warzone Com esse monitor Realmente Cara Porque o Warzone Se ultrapassar 165 quadros É complicado Né? Battlefield 5 Battlefield 2042 Também Então Para BF O Warzone COD Esse monitor É top Porque ele já é 165 Ele tem Um tempo de resposta Muito agressivo Tem uma paleta de cores Excelente Tem uma tela Realmente muito boa Eu acho que Casa muita coisa Nesse monitor Então Se você quiser assistir Um filme Você está Show Cara Você tem um IPS Com HDR10 Se assistir o seu filme E suas séries Se você quer jogar Competil Também Eu espero que você tenha gostado Deus abençoe a sua vida Deixa aquele like gostosinho A nós Aquele abraço Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau